Então tá né, bom, estamos aqui no evade né, bom é isso, evade, famoso evade, uau, pra quem não sabe, é, todo mundo sabe quem é evade, mano, pra que que eu vou falar isso, tá bom, é um jogo, né, bem sus, bem sus, mas tá doido, mano, sei lá, como é que eu corro, mano, ó É, legal né, jogo bacana, vocês já entenderam como é que é, né, Bacon me salva, já conhecemos como né, mano, é sobre esse jogo aqui, ah, de novo não, cara, deixa eu salvar esse carinha aqui, vamos ter que salvar aquele ali também, ó, é isso, vamos salvar todo mundo aqui, dane-se, pra quem não sabe, é um jogo de next bots, então é isso aí, se você conhece um jogo chamado next bots, então é tipo isso, e eu morri Não morri É que eu tenho que correr na parede, porque se você correr na parede, você corre mais rápido, e olha quanta pessoa deitada aqui, mano, cê é louco Tô tudo atrás daquele carinha ali, mano, ai senhorinho, incrível, ó, porque você me matou, senhor, que vai, mulher, me salve Obrigado, obrigado, nossa, eu já tô morrendo já, mano, se dá onde, tá tremendo, tá tremendo, ah, tô ali, ó, ah, véi Tá atrás, mano, dane-se Sai, senhor incrível, eu já deitei duas vezes, se eu deitar mais um, eu morro, mano, deixa em paz, tem muita caveirinha, uma velha que tem muita pessoa pra salvar, né, quanta gente morta, mano, que isso Ah, quanta gente morta, né, véi, que jogo bom Bom, gente, é, esse jogo, né, vou mandar uma música muito da hora É isso, mano, vamos nas armadilhas Vamos perder? Provavelmente, mas, bora, né, simbora Oh, meu Deus, armadilhas, uau, que que é, que que é isso aqui, caveira azul Que doido, mano, olha como é que eu sou lindo, ó, ó, que pro E é isso, bora, gente, nós vai ganhar isso aqui, confia, vamos ganhar isso aqui, confia Né, caras? Eu falo muito alto, né, mano Ó o Among Us ali, mano, deu ruim, eu vou salvar, dane-se Não Ai Corre, 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 doido Ele não vai vir aqui não, né Ah, mano Não fecha a porta na minha cara, não, mano Ah Eu achei que era Sei lá, mano, achei que era um Uma imagem, mano, eu fui andando ainda Socorro Garota, me salve, é daqui pro Então ela vai me salvar mesmo, ó Ela é pro O que que a outra pegou, mano A outra me salvar, mano, não precisava fazer isso Mas tudo bem, vai Você me salva, né Nossa, é fofo Olha a cabeça, nossa Caraca Eu não sei porque eu fiz isso E o bacon morreu ali que eu vi Acho que quando é uma pessoa, tá salva Ah, de novo esse Enquete aí, mano A mãoz ali, ó A mãoz atrás Tá Não sei porque eu virei Nossa Eu vou salvar Jasmine Eu tô aqui Salve aí Ai, esse mapa, mano O mapa é tudo estranho, velho Mano, o meu objetivo Nesse vídeo É salvar todos Então vai ser difícil, né Eu salvo o máximo de pessoas possível Eu tenho que seguir as caveirinhas Bora Caveirinhas na vermelha Que ódio, mano Ah, mano O Among Us tá ali, velho Ainda bem que tá fechado Ah, agora o Among Us vem pra cá, né Não vem pra cá, Among Us Ei Caraca, que doido Mano, eu vou salvar esse pessoal todo, mano Dane-se Lula Corno Eu vou te salvar Lula Corno Bora, bora, bora Morri Nossa, deu um olhê no Among Us, dane-se Ai, deixa eu pegar esse cara Ainda eu pegar ele Ai, mano, e agora? Sobrevivemos É, eu acho que não Porque a gente teitou uma vez Vai falar que eu tô morto, quer ver? Mano, só eu vei cinco, velho Cinco Muito bom Esse mapa ainda Nossa Ótimo Ó o caninho dele, tá Ele tá só dormindo Os braços dele que é Flexíveis assim mesmo Não é não, garoto? Engalou a minha cara aqui, Bacon Bacon, tá de boa? Aonde começou Corra, esconda-se Achei, mano Tá doido, velho Já, já Começou como, né? O que o Dog do, mano? O que o Dog do? Ai Ai Ah Eu achei que ele ficou preso Ah, mano Que ódio, mano Achei que ele ficou preso Me ajuda Agora eu que tô preso Alguém me salva Obrigado, carinha Você é um anjo Vamos, cara Caraca, você me encarregou Ai, o que o Dog do? É pelo lugar mais seguro que tem Bravo Mas poderia ter me salvado Nossa, agora Mano, agora Ela tá protegida mesmo Olha isso aqui Poderia ficar trancada assim Pra sempre, cê é louco Mas enfim Vamos salvar os caras, né? O que o Dog do? Ali, ó Ai, estão mortos Dane-se, eu peguei Ai, mano Que que é isso? Toma, o que o Dog do? Toma Respeita, o que o Dog do? Seu tocha O rei tá ali, mano Ai Agora deu ruim Desculpem, gente Eu trouxe o rei pra cá Nossa, consegui escapar do rei Ah Pronto, você pode me salvar Que hoje estamos seguros agora É, agora que o jogo já acabou Pronto, começou Sem salto Que ódio Pior que eu nem salto muito nesse mapa, então tá bom Por que que tem que trancar na minha cara? Tô preso aqui, mano Aí, ó É, agora estamos ferrados Putz, grilo aí Vou te salvar, garoto Que ódio, mano O cara roubou Mano, que raiva Eu só quero salvar Eu só quero salvar alguém Ah, espire Ai, doido Eu só queria salvar alguém Eu salvo, eu salvo Não, deixa que eu salvo, garota Ah, ela roubou, mano Que raiva Eu só quero salvar Vou salvar aqui André Ah, mano, o cara passou Pronto Mesmo assim eu vou salvar Ai, doido Falta quanto pra acabar? Ai, cadê o carinha? Ai, eu queria salvar ele, mano Acabou o round Nossa, vai todo mundo nesse mapa do caranguejo Isso é louco, vamos nessa Mano, olha esse mapa, que doido Mapa top, velho Nem ver o que vai fazer essa rampa aqui Nossa Que doido, mano Deve fazer uns, sei lá, uns autospuls aqui Se tentar fugir do bot, mano Nossa, o bot já nasceu ali, mano Eu já fiquei em choque Vai, mano Eles não vai vir aqui não, pô Eles são burros, kkkk Corre Tá doido, mano E o cara dançando, né, mano Olha o Lua mulusco ali, mano Perdemos Ah, é mesmo O objetivo é salvar todos Então Eu não quis cair Eu não quis cair propositalmente, gente Desculpa Era pra carregar Pega, pega, pega Vai, Felipe Neto, cabelo azul Eu achei que os bichos estavam aqui ainda, mano Bom, eu quero Ah, Lua mulusco Nossa, parece que eu caí ainda Ah, cara Eu queria reviver a tempo, mano Obrigado Que ódio, mano Agora o bicho tá vindo pra cá Corre Corre, gente Corre, corre Corre Tá, vou salvar sem o nome que tá aqui Salvar, né Ai, mano Eu acho que eu vou Bora Que dança Eu nem risquei Mano Trem bala me matou, mano Vai cagar, velho Bom, galera Esse foi o vídeo Do vídeo Do vídeo Se você gostou Dá o like Se você não gostou Dá o like E é isso Se inscreva aí, mano Você vai gostar, mano Dos próximos vídeos de Probrox E talvez de Minecraft também Nunca se sabe E é isso, mano Bora finalizar com essa música top E dançando Que eu não sei qual é o motivo de dança Mas finge que eu tô dançando aqui Com o bacon ainda Tanda E aí Obrigado.